Numa sexta-feira, recebi um telefonema cruel do gerente da minha conta informando que se eu não arranjasse 122 dólares até a manhã de segunda-feira, a empresa tomaria providências, relatou ela. Eu não tinha como levantar a quantia no fim de semana. Assim, quando eu recebi o telefonema segunda-feira de manhã bem cedo, eu já esperava o pior. Mas em vez de ficar transtornada, analisei a situação do ponto de vista daquele homem. Pedi desculpas muito sinceras pelo enorme inconveniente e disse que deveria ser sua cliente mais problemática, pois não era a primeira vez que atrasava o pagamento. O tom de voz dele mudou da água para o vinho e ele me garantiu que eu estava longe de ser uma de suas piores clientes. Em seguida, relatou vários exemplos de como às vezes os clientes eram grosseiros, mentiam e evitavam falar com ele. Eu ouvi e o deixei desabafar. No fim, sem que eu tivesse sequer sugerido, ele disse que não tinha problema se eu não conseguisse pagar o valor cheio de imediato e poderia pagar 20 dólares até o fim do mês e depois completar a diferença. O autor, nesse capítulo, ele fala sobre quando nos interessamos pela causa, ficamos menos propensos a ter antipatia pelo efeito. Tentar enxergar as coisas honestamente pelo ponto de vista do outro é um grande segredo para fazer amigos e influenciar pessoas. Tentar enxergar as coisas.